Jorge Costilla, aliás El Cos, e Edgar Valdez, mais conhecido por La Barbie, são dois dos barões mexicanos de droga mais procurados pelos Estados Unidos que o México decidiu agora estraditar para o país vizinho. Ao todo o México estraditou 13 criminosos, incluindo também Luís Humberto Hernández, culpado do assassínio de empregados consulares americanos. As 13 pessoas estraditadas hoje são acusadas de crimes como associação criminosa, tráfico de droga, homicídio, lavagem de dinheiro ou porte ilegal de armas. Os Estados Unidos deitam mão a estas 13 pessoas, mas não há cereja em cima do bolo. Joaquim El Chapo Guzman, que recentemente conseguiu fugir de uma prisão mexicana.